Olá, meus amigos, aqui jornalista Romero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu quero fazer uma homenagem especial à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. É isso mesmo, uma homenagem ao Policial Militar Catarinense. Mas antes eu peço a vocês, se inscrevam aí no canal Romero Roberge, se inscrevam aí pessoal, deixe o seu like, compartilhe, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí com os colegas de trabalho, enfim pessoal, dê uma força aqui ao canal Romero Roberge, estou precisando aí. Salve o PM Catarinense. Vocês sabem que antes eu quero fazer uma pequena homenagem aqui a alguns capivarienses ilustres. Antes de mais nada, uma homenagem ao meu grande amigo de infância, o Danil. Alô Danil, cometi uma gávea com ele, falei que ele era oficial da marinha mercante, na realidade, ele foi oficial da marinha de guerra, isso mesmo. Foi comandante das capitanias dos portos aqui de Lagume, Ituba, Florianópolis, Rio de Janeiro, Manaus. Mudou pelo Brasil a fora o nosso amigo Danil, agora está na reserva, morando no Rio Grande do Norte, um grande abraço. Quero mandar um abraço ao Getúlio Bitecote, capivariense, conterrâneo, que fez parte da marinha de guerra também. O meu amigo Batista, Alô Batista, do Supremercado de Batista, a loja Batista também, esse foi da aeronáutica. O Renato Lox, Renato Lox foi da aeronáutica. E o Carlos Lox também, da aeronáutica. O Arantes, filho do senhor Ivarantes, o Arantes também foi da aeronáutica. E agora, pessoal, homenagem especial ao nosso grande conterrâneo, o Gouveia Medeiros, ele foi tenente-coronel, comandante da Polícia Militar de Santa Catarina. O Bil, grande Bil, também capivariense, foi comandante da Polícia Militar no município de Tubarão. E eu quero fazer aqui duas homenagens a dois primos meus. Um era primo do meu bisavô, é o Maurílio Roberge, o tenente-colonel Maurílio Roberge. Nos anos 50, ele era capitão PM, ele foi delegado aqui na cidade de Tubarão. Grande Maurílio Roberge, meu primo, foi delegado nos anos 50, aqui na cidade de Tubarão, como PM capitão. E ao seu filho, ao seu filho, o José Carlos Roberge, o José Carlos Roberge, que foi tenente-coronel, médico anestesista da PM de Santa Catarina também, agora está na reserva. O grande primo, o grande amigo, o José Roberge, um abraço para ti. E em especial ao tenente-coronel Lisboa, que hoje é o comandante da nossa Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, aqui em Tubarão. Está dado o recadinho aí, os grandes, capivarienses, ilustres, soldados da Polícia Militar, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. E, pessoal, vejam bem, recentemente aconteceu aqui na nossa vizinha cidade, Criciúma. Criciúma, para quem está nesse Brasil, afora, todo mundo acompanhando o canal Homero Roberge, Criciúma foi sitiada, é isso mesmo, uma quadrilha, uma quadrilha de bandidos, aqueles bandidos profissionais, que sitiaram a cidade para assaltar o Banco do Brasil. Teve, deixa eu dar uma baixadinha aqui, esse é o Cisne Branco, em homenagem a Danilo. E vejam bem, essa quadrilha, ela, no último dia primeiro, agora dia primeiro de dezembro, uma quadrilha, sitiou o centro de Criciúma para atacar o Banco do Brasil, o Fê Reféns, e efetuou o assalto. De início, eles entraram em Criciúma, isso, claro, premeditado, já estava super preparado, porque eles tinham um galpão alugado próximo ali à cidade de Isara, um galpão alugado ali, tinha vários carros ali, carro blindado, carro de luxo, foram todos pintados com spray, entraram na cidade, e para começar, eles tocaram fogo num carro, jogaram na frente do batalhão da PM em Criciúma, e atiraram na guarita, na entrada do quartel, com fuzil 767, aquele fuzil com uma bala que derruba um avião, que fura a parede, fizeram um estardalhaço, jogaram bomba, eles estavam armados com fuzil 767, 7 bombas, várias bombas, inclusive, quando eles evacuaram a cidade, esqueceram várias toneladas, vários quilos de bombas na cidade, bazuca, que joga granada, enfim, metralhadoras, estavam muito bem equipados, carros blindados, e eles atacaram o quartel da PM para poder assaltar o Banco Tranquilos, fecharam o Morro do Formigão, fizeram um cerco total para que a PM de Tubarão não fosse até lá dar uma ajuda, enfim, fizeram um verdadeiro terrorismo com a cidade de Tubarão, de Criciúma, fizeram reféns no assalto ao Banco, levaram muito, mas muito dinheiro, e a PM, claro, conseguiu sair do quartel, a PM conseguiu fazer um cerco a eles, a PM de Tubarão, através do tenente-coronel Lisboa, conseguiram chegar a Criciúma com 30 soldados muito bem preparados, e vejam bem, pessoal, teve até, inclusive, um colega de imprensa, dois colegas de imprensa da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, falando mal da polícia militar de Santa Catarina, que foram feitos de chacotas, enfim, muita gente falou, alguns setores da imprensa trolou, digamos assim, a polícia militar de Santa Catarina, que a polícia fez corpo mole, que a polícia não deu conta dos bandidos, vejam bem, pessoal, uma quadrilha dessa, quando vai assaltar um banco, é uma organização, é uma facção organizada, eles vão para o que der e vier, se mexeram, eles atiram, e a polícia, quando chega ao local, a polícia não faz como o bandido, a polícia não chega atirando a torta à direita, do dedo no gatilho, atirando em todo mundo, não, a polícia, ela tem que preservar, tem que preservar o ser humano, tem que preservar o homem, tem que preservar, não pode chegar atirando, já pensou, se a polícia chega atirando a torta à direita, mata um, dois, três, o que é que a imprensa não vai dizer disso, o que é que aqueles, aqueles dos direitos, o direito do cidadão, o direito do ser humano, os direitos humanos, as pessoas vão massacrar a nossa polícia militar, por isso, vejam bem, eles têm ética, o bandido não tem ética, o bandido chega atirando, chega mesmo para matar, tenta conseguir o seu objetivo, que é acolpar, que é assaltar, não tem moleza. Então, pessoal, a nossa polícia, ela tem ética, ela é muito bem preparada, ela tem que agir com raciocínio, ela tem que agir com a cabeça, não pode chegar, dar uma de herói, ser um herói morto, não. A polícia tem que voltar para casa, tem sua família, tem que proteger o cidadão, e para proteger o cidadão, ela tem que agir com segurança, agir com esperteza, sem causar pânico, sem atirar e ferir ou matar pessoas inocentes que estão ali, que não tem nada a ver com a história. Então, parabéns à nossa polícia militar, à polícia militar de Santa Catarina, que foi fundada, foi criada no dia 5 de maio de 1835. É, a polícia militar, ela foi criada, tem 185 anos, no dia 5 de maio de 1835, pelo então Feliciano Nunes Pires, ele era o presidente da província do estado de Santa Catarina, naquela época não existia governador, o governador era tratado também como presidente, então, o Feliciano Nunes Pires, o nosso presidente da nossa província, aqui na vila Nossa Senhora do Desesterro, hoje Florianópolis, ele criou essa brilhosa polícia militar do estado de Santa Catarina. Então, vejam bem, pessoal, a polícia está aqui para proteger o cidadão, proteger o nosso patrimônio, mas ela tem uma ética, ela tem que tomar cuidado do que faz. Essa ética, ela protege a vida, a vida do cidadão militar, e a vida do cidadão, do transeonte, que está para lá e para cá, que pode ser atingido com uma bala perdida. Então, a polícia não fez corpo mole, a polícia agiu dentro daquilo que é a ética militar, de que o comandante age com prestreza, o comandante age com inteligência. Então, pessoal, inclusive, um dos soldados foi atingido com uma bala de fuzil, o 767 está em estado entre a vida e a morte, e agora a inteligência da polícia está chegando aos culpados. Já foram vários presos, e temos certeza que a nossa briosa polícia militar, estado de Santa Catarina, a polícia civil, o setor de inteligência da polícia militar, o T2, vai colocar essa turma tudo atrás das grades. Nós temos orgulho de ser catarinense, e nós temos orgulho de termos a polícia, que temos a polícia militar no estado de Santa Catarina. Então, vejam bem, a polícia agiu certo, agiu com prestreza, de uma grande facção que não tem ética, chega atirando em tudo que se mexe, chega atirando para cima, para baixo e para o lado. A polícia tem que usar a cabeça, usar a inteligência como usaram, e agora estão agindo, o seu setor de inteligência estão colocando essa cambada de vagabundo atrás das grades. Parabéns, polícia militar do estado de Santa Catarina. Parabéns, parabéns, Criciúma, sobre se comportar ao prefeito, salvar o município de Santa Catarina, que muito bem sabe representar o seu município. Está aqui mais um vídeo dentro do canal Homero Roberto, você ficou sabendo um pouquinho aqui de uma matéria jornalística, uma matéria de história sobre a nossa polícia militar do estado de Santa Catarina, essa polícia que só nos dá honra de existir, de nos proteger. Um abraço. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe, compartilhe com seus amigos, inscreva-se aqui no canal Homero Roberto, inscreva-se aqui nessa força aí, para estamos chegando a duas mil inscrições agora até o final do ano, encontro com vocês. Um abraço, e a gente estará de volta, com certeza, aqui no próximo vídeo. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Até lá, tchau.